Música Mas aumentar o primeiro vidлinho de Santa Bia Cruz Sim Quando é algo Se vê no lugar do pai, da Gabir E o que está a ver Quando é algo Acabo de meditar Que Gabir E qual era para mim Que Gabir E qual era para mim Será que lá E o outro vido Será que lá Será que lá O que é o que é o que é? Muito bem-vindo e muito agradável para vocês, irmãos, pois a gravidade, a paixão e a morte de nossos filhos de Cristo. Tenho algo que vocês podem megas ler com o respeito aos irmãos, com o tempo e com o tempo, com o tempo e com o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.